O período de vistorias começou ontem e vai até o fim do mês. Não precisa fazer agendamento. O calendário para inspeção foi feito de acordo com o final das placas dos veículos. Na primeira semana de janeiro, todos os motoristas podem fazer a vistoria. Placas com final 1, 2 ou 3 ficaram para a segunda semana de janeiro. Final 4, 5, 6 ou 7 para a terceira semana. Final 8, 9 ou 0, devem fazer a vistoria entre os dias 23 e 27 de janeiro. O horário é de 2 às 4 da tarde, na unidade de táxis e coletivos do DETRAN, na BR-101. Quem não for nesses dias, poderá ir no dia 30 e 31 pela manhã. O motorista que não leva o carro para a vistoria não pode fazer o transporte escolar. Os pais precisam ficar atentos na hora de contratar esse serviço. Uma das formas de saber que o carro está regular é olhando o para-brisa. Um selo é colado após a inspeção. O que vale para esse semestre é na cor azul. Outro documento que comprova a autorização é esse, com todas as informações do motorista. Vai conferir com a habilitação da pessoa se é ele que está devidamente autorizado. Vai no veículo também e verifica o selo do primeiro semestre. Além dos itens básicos funcionando normalmente e da documentação em dia, o veículo que vai ser usado precisa ter a faixa amarela de 40 cm nas laterais e atrás. Luzes na parte de cima, amarela ou branco fosco na frente e vermelha atrás. Câmeras atrás e na frente. Ônibus e micro-ônibus precisam ter faixas refletivas. Dentro do carro, o tacógrafo é obrigatório. O valor da taxa anual para registro e autorização de transporte escolar é de R$ 136,98. Ele traz cópia da habilitação, traz cópia do documento do veículo, o documento do inmetro do tacógrafo que tem que estar em dia. Ele tem que apresentar atestado médico de capacidade física e mental e antecedentes criminais. Pernambuco tem cerca de 1.800 veículos registrados para fazer o transporte escolar. Mais de 1.500 estão na região metropolitana.